Você falou que me lembrou de uma fase da minha vida que hoje só eu tenho consciência de que eu estava vivendo uma grande ansiedade. E quando você deixa a ansiedade tomar conta, é muito perigoso, porque pode desenvolver distúrbios. Se você não trata a ansiedade, se você não reconhece a ansiedade, ela vai crescendo de tal forma que isso gera distúrbios. Coisas mais sérias do que a própria ansiedade. E você falando sobre ansiedade, sobre comer, eu passei uma fase da minha vida quando eu era modelo. Eu até falei muito pouco sobre isso. Quando eu era modelo, uma fase muito... Foi muito triste pra mim, porque eu me sentia sozinha no lugar que eu estava. Eu estava morando em Paris, eu estava trabalhando em Paris nessa época. E lá é uma cidade muito fria, né? As pessoas não são muito acolhedoras. Então, e eu tinha que estar num certo peso e eu não estava. Eu tinha agordado, sei lá, uns 10 quilos. Eu tinha engordado muito. Por quê? Porque eu estava muito ansiosa. Porque eles estavam esperando de mim uma coisa que eu já não estava conseguindo entregar. Então, começou a me gerar uma ansiedade, uma ansiedade, uma ansiedade, e eu comecei a comer o dia inteiro. É, você come mais ainda, né? Não, eu comia o dia inteiro. E eu não estava percebendo. Eu já vi isso. E eu não estava percebendo que eu estava ansiosa nesse nível, sabe? E chegou num momento que começou a me gerar distúrbio alimentar mesmo, sabe? E quando eu cheguei nesse momento, eu falei, pera, está tudo errado. Não estou bem. Porque até então eu estava achando que eu ia conseguir lidar com aquilo, sabe? E era um momento que eu não estava com Deus. Eu não conseguia entregar isso para ele. Eu estava tentando eu mesma lidar com a situação. E eu não estava conseguindo. Então, cada vez eu estava mais ansiosa, cada vez eu estava mais preocupada, cada vez eu estava tentando achar um jeito que não estava dando certo de sair da situação. Então, o que eu fiz? Eu fui na cabeça das minhas amigas que moravam comigo na época, né? Eu vi o quê? Vomita. Que foi o distúrbio da bulimia. Então, a gente sempre fica tentando dar um jeito, do nosso próprio jeito, que não é o certo, né? Então, eu acho que se naquela época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, sabe? A visão de Deus que eu tenho hoje, eu não teria chegado tão longe. Porque eu teria entregado para o Senhor, que eu sei que nada foge das mãos dele. Então, eu teria entregado isso para o Senhor e eu não teria... E eu saberia que isso ia resultar da forma do Senhor, né? Porque só Ele sabe o nosso dia de amanhã. E hoje eu consigo ver que eu sou outra pessoa. Também sempre fui muito ansiosa. Me preocupada com o dia de amanhã. Se ia ter trabalho. Se eu ia conseguir lidar com o que eu tinha que lidar no dia de amanhã. Se eu ia conseguir ter dinheiro para fazer o que eu ia fazer, sabe? E você acaba não vivendo hoje, né? É muito louco. Porque você estava tão preocupada com o dia... Ai, será que eu vou ter dinheiro? Será que vai dar certo? E o hoje? Esse momento que você estava ali, sei lá, de repente com o seu filho, né? Você deixa passar. É muito louco que a ansiedade faz a gente deixar as coisas passarem. Porque você não está ali naquele momento, né? É, naquela época eu ainda não tinha filho. Mas isso que a Mari também falou sobre ter filhos e trazer para o momento presente é muito verdade. Porque eles estão descobrindo um mundo novo, né? Isso te obriga a descobrir, redescobrir o mundo junto com eles, né? Então você está ali presente a todos os detalhes. Eles estão olhando o tapete do chão. Eles estão olhando a luz que está no teto. E isso te traz para o momento presente. Às vezes você não está ocupado com nada. Mas essa descoberta deles te traz uma nova descoberta. E você vai descobrindo um mundo novo que você já não conhecia mais. Tipo, mamãe, olha aquilo! Às vezes você nem olhava mais para, né? Olha como está brilhante. Sei lá, meu. Estou pensando em outra coisa aqui. É, que a gente vai crescendo e a gente vai perdendo essas coisas que as crianças têm. Essa magia. É tudo muito novo. É tudo muito lindo. E a gente perde isso. Então quando você tem filho, é muito lindo isso. Porque isso volta dentro de você, né? Você redescobre todo o mundo de novo. E eu acho que isso ajuda muito na ansiedade também, né? E aí E aí E aí